Fala, meu lindo! Minha linda! É, Brasil. Eu amo o Brasil. Mas... Mas são... Vocês são folgados, irmão. Vocês ganharam meu coração. Mas vamos lá, porque senão eu me emociono e não consigo. Eu preciso fazer aquela parte de todos os vídeos. Vamos, irmão. Desenrola. Aqui, ó. Calma. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Desenrola. Vai. Deixa abaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda a segunda-feira, sem faltar, tem uma palavra de Deus pra você. Sabe, o nosso desejo é alcançar a marca de 10 milhões de pessoas. Estamos perto. Isso só é possível porque você está com a gente toda segunda-feira. Que Deus abençoe você. Amém? Vamos fazer o seguinte, bebê. Vamos para o vídeo. O texto que a gente vai ler é provérbios 24, capítulo de número 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia. Você percebe que a gente está numa geração que o povo está um pouquinho mais sensível. Eu vi um vídeo esses dias da diferença de gerações quando bate o ombro na porta. A geração de 80 bate na porta, dá-lhe um soco na porta. A geração de 90 bate o ombro, olha pro ombro. Fica meio bolado, mas vai embora. A geração de 2000 chama o Samu. E nós estamos já na outra geração, né, irmão? Que é a geração que posta no Instagram uma foto deitada, passando mal, dizendo Oh, meu Deus, a minha vida acabou. Mas eu quero que você entenda que se você te mostrar frouxo no dia da batalha. A tua força será pequena. Eu ouvi um vídeo esses dias eu achei interessante, um pastor pregando uma mensagem um trechinho curto, assim de uma reflexão e aquilo entrou na minha mente eu fiquei com aquilo durante muito tempo ele falava você já prestou atenção numa luta de boxe? Como funciona? A luta de boxe tem dois lutadores um de cada lado um juiz o juiz e o pau tora e soco na cara e soco e dá-lhe soco e desvia e soco e aí o sino toca e não é porque acabou é pra dar uma descansadinha mas você já viu que o lutador não descansa? Ele fica olhando pro outro assim e aí o corner o treinador vem do lado dele e fala assim soca em cima vai, dá-lhe na cara dele e normalmente o lutador está assim ele está cego ele não ouve nada porque ele só quer uma coisa descer-lhe a bordoada no outro eu não sei você, irmão mas quando eu assisto a esse tipo de coisa eu entro em crise porque eu me envolvo emocionalmente eu oro pelo lutador eu sinto a dor no africano oh meu Deus do céu pra quem é tão forte então eu não posso assistir essas coisas publicamente uma vez eu vi aquela luta do Anderson Silva que ele quebrou a perna irmão eu não dormi hoje pior que hoje ele me acompanha eu acompanhava ele desde a época da perna dele e eu vou falar uma coisa pra você eles não desistem porque desistir não é uma opção eles preferem ser nocauteados pelo adversário do que jogar a toalha e só joga a toalha porque o jogador está caído não é o lutador que joga a toalha é o treinador dele que joga você já observou isso? ou seja algumas coisas na vida se não a maioria delas desistir não pode ser uma opção as batalhas da nossa vida desistir não pode ser uma opção como assim? é porque na vida a gente diz que tem o plano A, B, C, D e o quiet que é o vai embora acabou desiste e eu falo pra uma geração de pessoas que me mandam mensagem dizendo eu quero tirar minha vida eu quero desistir eu quero acabar eu quero ir embora eu vou te falar meu lindo entenda não é assim que a banda toca eu quero trazer pela palavra uma visão pra você que vai alterar tua perspectiva sobre o que você vive e o que Deus ainda vai fazer na sua história tem vezes que todo mundo todo mundo é assim eu também sou a gente quer desistir eu já passei por crise na minha vida que eu disse eu nunca mais vou pregar eu nunca mais vou fazer eu vou parar de gravar vídeo eu vou parar e eu quero ir embora e eu, meu Deus e aí a gente lembra do foco? a gente perde o foco por um minutinho olha ai meu Deus do céu mas peraí o que eu tenho pra fazer? eu vou contar uma coisa que aconteceu na última série tinha uma moça aqui que levantou que estava em Tubarão você lembra? você lembra que eu tossia a série inteira? eu passei mal a série inteira os dois dias de série eu estava completamente destruído eu não tive conversa com o pastor da igreja porque eu ficava fazendo nebulização e negócio na voz eu entrava fazia ministrava a palavra voltava pra trás do palco desesperado dizendo Jesus pelo amor não deixa a minha voz acabar sabe? pelo amor do Senhor mesmo não deixa e sabe qual é a loucura? é porque havia uma explicação havia eu sei que existe um perigo de você espiritualizar tudo mas existe um perigo tão semelhante que é não espiritualizar nada eu havia um havia algo pra acontecer dois dias depois daquela série perdão é exatamente isso eu ia pra barretos foi a primeira vez que teve uma pregação do evangelho naquele lugar a maior festa de peão da América Latina 47 mil pessoas foram pra ouvir a pregação do evangelho havia centenas de pessoas orando por mim minha mãe jejuando orando só que uma batalha se vence por vez aquela era de segunda na sexta-feira eu tava perdendo a voz e eu passou pela minha cabeça eu vou desistir da série eu não gravo a série eu eu não vou fazer eu vou me resguardar pra segunda-feira e aí a série eu gravo depois e eu vou falar pra você isso passou na minha cabeça porque eu não aguentava eu tava muito doente eu não fico doente assim só que a percepção minha foi é que aquela enfermidade não era natural ela tinha um peso espiritual um peso espiritual de paralisia de desânimo de desgaste pra realmente me parar e eu confesso pensei em dizer não vou gravar mais e aí o senhor me fez lembrar de toda a cena que eu mostrei é que se eu não gravasse teria um limbo de uma segunda-feira de uma mensagem que não iria pro ar e essa mensagem que não iria pro ar era a primeira que eu iria gravar foi uma das mensagens mais assistidas da série a série até agora é uma das mais assistidas dentro do canal e eu gravei ela sem força nenhuma e nesse dia da gravação eu descobri um negócio eu vivi o que de verdade é o ministério quanto menos do Dave melhor quanto menos confiança minha em mim melhor eu terminei aquela série de joelho dentro da sala dizendo Jesus eu não sei como eu consegui mas acabou glorificado seja o teu nome glórias ao teu nome Jesus e aí era domingo e domingo eu tinha que me preparar para segunda-feira e eu não consegui porque eu passei o dia todo fazendo nebulização tratamento na voz fui para o fonoaudiólogo e toma choque 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 e injeção e antibiótico e então chegou a segunda-feira e mais uma vez eu queria estar no controle e eu não conseguia na tarde se vocês não sabem ninguém sabe porque não não foi falado na passagem do som na passagem do som a equipe dos bombeiros seguranças os trabalhadores da festa os piões uma presença de Deus invadiu aquele lugar uma glória de Deus invadiu aquele lugar que não tinha quem não chorava a repórter da emissora local veio me entrevistar e ela disse eu estou aqui há anos cobrindo essa festa e eu nunca senti o que eu estou sentindo agora você consegue me explicar a voz estava fraca mas o espírito que governa é mais forte do que tudo então eu quero que você entenda que a nossa perspectiva e postura no dia da batalha determina como ela termina determina como ela termina ou seja se você vai entrar na batalha se você sabe que Deus tem para você é grande se você sabe que o plano de Deus é extraordinário existe um nome para isso postura de guerra sabe é isso você não pode entrar com plano B você só tem que entrar com o plano A como assim David é o que a palavra disse se tu te mostrares frouxo no dia da batalha a tua força será pequena ele está dizendo que o que eu creio sobre a batalha determina o meu desempenho nela como que isso muda a perspectiva quando eu entendo quem é o senhor da batalha que entra na frente quando eu entendo que o que eu faço não é para mim é para a glória do nome dele quando eu entendo que a minha vida não é minha pertence a ele lindo eu trabalho com gente todos os dias todos os dias eu recebo mensagem de alguém que quer desistir e as vezes não é só desistir de mim da missão as vezes é é desistir da vida mesmo todos os dias eu queria e isso eu acho que é talvez é inerente ao que eu faço mas eu queria que todo mundo que estivesse desistindo conseguisse ver a vida do outro que está perto como assim David é exatamente isso que você ouviu que quando você quisesse desistir porque o teu problema parece ser grande demais insolúvel e o fim você pudesse ver alguém que tem um problema maior do que o seu aconteceu um negócio em Barretos no dia eu fui visitar o hospital do câncer e eu tenho eu tenho três filhos eles não me levaram na área dos adultos eles me levaram na área das crianças e eu entrei sem voz naquele lugar quietinho e o meu maior problema o meu maior medo era só um perder a voz mas aí eu entrei naquele hospital e quando de repente num relance passei num quarto de um homem ajoelhado na beira da cama com uma garotinha que quando eu olhei de relance parecia minha filha e na hora que eu olhei eles estavam tirando a sonda dela ou trocando eu não sei só sei que eu não consegui aguentar eu caí no choro entrei dentro do banheiro estava toda a direção do hospital junto e eu não consegui eu entrei dentro do banheiro tranquei a porta por dentro sentei na privada do banheiro e comecei a chorar e eu dizia Jesus o que eu tenho é passageiro amanhã vai acabar eu vou tomar um remédio e vai melhorar o que aquele pai está vivendo no quarto é muito pior do que o erro que eu estou vivendo e aí eu comecei a dizer Senhor eu não tenho o direito de desistir porque sempre tem alguém Jesus que está numa batalha pior do que a minha então se eu tenho uma batalha que para mim é grande eu posso olhar para algum que é menor e dizer ei bebê estou conseguindo batalha também e aí o pai que tem a criança que está passando por dificuldade vai olhar para mim e vai dizer toma vergonha na cara rapaz e aí o pai que perdeu o filho vai olhar para o pai que está na batalha dizendo ei levanta a cabeça sacode a poeira Deus pode fazer porque na vida sempre é assim sempre terá alguém que a batalha é maior do que a sua portanto meu lindo sacode a poeira agradece ao nome do Senhor Jesus porque a sua batalha é pequena e Deus pode fazer algo extraordinário através de você a desistência a desistência ela é covarde a desistência impede milagres extraordinários de acontecer a desistência ela não é um atraso ela é ela é uma perda porque quando você desiste basicamente você se entrega você se rende e eu descobri um negócio lindo com pouco tempo de idade que tenho porque sou muito jovem um amém só para dar alegria amém eu aprendi que tem batalhas que a informação mata mais do que a própria batalha você sabia que tem gente que quando pega um diagnóstico de uma doença não morre da doença morre do diagnóstico é doido mas o ser humano é assim tem gente que pega uma notícia e morre do coração e o problema dele não era o coração se te mostrares frouxo no dia da batalha a tua força será pequena eu sei que existe uma pergunta por trás de tudo isso David como eu faço para crer dessa forma que você crê como eu faço para ter essa fé inabalável é fácil é não contar com o plano B é acreditar numa coisa só é só olhar para um alvo só é só confiar em alguém só um não basta outro não precisa de outro não só um que se você confiar de todo teu coração já começa a ficar diferente eu sei que você já sabe do que eu estou falando mas sabe qual é o nosso problema da nossa geração é que a gente confia em muita coisa a gente abre o coração para muita possibilidade a gente aposta em muitos lados e a gente esquece que um é suficiente sabe eu respeito a fé de todo mundo eu respeito e a minha maior alegria de poder pregar o evangelho para todo mundo é porque eu respeito e isso me deu o fruto de poder pregar para todos de falar de Jesus em lugares onde nunca teve uma pregação mas eu vou te falar uma coisa lindo ao invés de eu dizer o que eu não acredito ou descredibilizar a fé de alguém eu prefiro dizer o que eu acredito e que mudou a minha vida como assim David é simples Jesus é suficiente eu tenho um amigo eu sou um pouco fofoqueiro vocês percebem não dá muito para ser amigo meu que eu conto coitado do irmão que disse que estava com saudade agora vai descobrir que eu não estava mas eu falo eu tenho um amigo meu que estava envolvido com coisas erradas e aí Jesus salvou ele ele teve um encontro com Jesus mas ainda estava um pé lá outro cá então ele ia um pouquinho aqui mas estava dando umas erradinhas lá aí um dia eu conversando com ele ele me disse uma frase que para mim foi maravilhoso ele diz David quanto mais eu conheço Jesus mais eu entendo que não preciso de mais nada eu falei fala de novo quanto mais eu conheço Jesus mais eu entendo que não preciso de mais nada quando Jesus entra ele absorve ou assume um lugar dentro do nosso coração mas tem lugares escondidos dentro da nossa alma que a gente não permite que ele entra aqui mora alguma outra coisa aqui mora outra realidade aqui uma outra perspectiva aqui um trauma aqui uma visão e Jesus está perdido nesse emaranhado dentro do nosso ser mas tem uma coisa que muda todo o resto quando você tira o que é trivial do centro e coloca aquilo que é central de verdade para dominar as tuas emoções e o teu coração Jesus quando Jesus quando Jesus é o centro das tuas emoções do teu coração da tua fé desistir nunca será uma opção porque se a porta estiver trancada ele abre se o mar estiver revolto ele acalma e se o mar permanecer revolto ele anda por cima se o morto morrer porque está morto ele ressuscita ele é poderoso maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade se ele é o centro não tem impossíveis entende se ele é o centro não há nada que ele não possa fazer portanto se a batalha se apresenta entenda que você não está sozinho desistir não é opção ele está junto com você diga 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 ele está comigo você imagina que quando você entra numa batalha com essa sensação ninguém consegue fazer você desistir recuar ou tiver uma pequena sensação de derrota porque ele é a própria vitória então mesmo quando alguém diz que você perdeu você sabe que venceu porque o plano perfeito é dele você entende isso? então só para você lembrar de uma historinha o Davi entrou no campo de batalha contra o gigante eu amo essa história eu conto para os meus filhos todo dia todo dia nós deitamos na cama e eles dizem conta a história pai do gigante que levou uma pedrada porque eu dou uma parafraseada eu explico para eles que o Davi desenrolou bateu e o gigante caiu de ladinho eu explico foi irmão vocês estão ouvindo a pregação mas tem uma coisa que para mim é notório nítido imaginar como o Davi entrou no campo de batalha porque ele é um garotinho ele não está com roupa de soldado e foi ele que quis entrar na treta não foi nem convidado você sabia? ninguém chamou o Davi para brigar não o Davi falou eu vou irmão imagina você acorda um belo dia e diz olha Deus minha vida está calma demais eu quero uma briga eu quero uma treta mas Jesus eu não quero uma coisa pequena não eu quero que tenha mais de 3 metros eu quero que seja sinistro eu quero ninguém deseja uma batalha irmão a gente quer paz a gente quer a Disney Lândia na vida o Mickey passando o Minnie Jesus os anjinhos voando top aleluia Disney volta é confusão irmão a vida é feita de treta confusão bordoada e toca o sininho e tu pensa agora acabou e o cara fala assim porque eu acabo uma série pensando que daqui dois meses tem outra e tem que ter mais oito mensagens para gravar mas aí eu penso não mas a semana que vem eu tenho que ir para outro lugar e a batalha nunca acaba e aí eu volto para casa tem um filho doente e escorre o nariz do outro joga soro e ontem eu fiquei surdo só loucura não precisava contar essas coisas mas ontem eu tive que tirar a cera do ouvido tu vence o negócio outra treta 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 agora paz treta nas férias quer dizer vai dar errado só Jesus irmão eu queria poder contar as tretas que eu enfrento mas vocês vão ficar tudo disfarçados porque é muita eu estou com um amigo meu aqui na série que nós fomos expulsos do avião esse dia irmão tem nó de alguma coisa dessa nós estamos indo para pregar expulsos do avião vontade de contar um dia eu conto essa história para vocês irmão calma gente não o Davi deixa eu levar para o lado do Davi vem com o gigante e pega ele no meio da história o Davi entrou no campo de batalha só que a postura de Davi não é de alguém que vai perder é de alguém que sabe que vai ganhar a gente tem que entrar nas batalhas não com uma postura de alguém que pensa na possibilidade de perder mas com alguém que tenha certeza que vai ganhar porque o nosso general o nosso porque aquele que nos envia para a batalha entra na batalha conosco na nossa frente a gente não entra sozinho a gente não está nessa vida sozinho não irmão ele está com a gente na treta toda de dia de noite de manhã qualquer lugar ele está junto então você não está sozinho Davi entrou no campo de batalha o gigante deve ter olhado para ele nossa que humilhação estou 40 dias desafiando um soldado para mandar um bicho acabar um top e mandar esse esse aí o Davi está aqui irmão quem está quem está nas trincheiras quem está fora do campo de batalha olha para Davi e provavelmente riram ridicularizaram riram ridicularizaram e tentaram tirar ele do jogo levaram ele para Saúl coloca a roupa de soldado não deu conta minha pressão baixou aí Davi entra no campo de batalha tu vem contra mim com lança espada e escudo mas eu vou contra ti no nome do Senhor Deus dos exércitos o resto você já sabe o gigante descansa no Senhor e o Davi venceu mais uma batalha posso falar algo olhando nos teus olhos lindo eu não sei qual é o tamanho da treta que você está envolvido eu não sei qual é a tua batalha eu não sei qual é a aprovação mas de uma coisa eu sei se Cristo estiver com você e for o centro do teu coração desistir jamais será uma opção porque se ele está na batalha se ele está na guerra se ele está na treta contigo lindo é pouco tempo para uma batalha ser um testemunho de vitória é muito pouco tempo para uma doença sem cura se tornar um grande testemunho de um milagre é pouco tempo para aquilo que todo mundo diz que é impossível se tornar possível para você porque no fim o segredo não é você é o Senhor da batalha que está em você e quando vier a vontade de desistir lembra os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se avalam mas permanecem para sempre eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra porque os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento revela a obra de suas mãos tudo começa nele e termina nele Jesus nós não vamos parar as batalhas se levantam o calor da guerra nos assusta mas muito maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo não iremos parar não iremos desistir iremos perseverar para a glória do teu nome o que para alguém é impossível para nós será um testemunho em nome de Jesus amém 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 amém